Vocês dois, Jesus hoje está dando livremente de infarto. Jesus está colocando o coração. Jesus está lhe dando os teus rios. Jesus está colocando a tua mente. Jesus está te dando saúde. Como a nossa subida da minha chai. Porque não existe cura se não tiver o nome de Jesus. Não existe salvação se não tiver o nome de Jesus. Tem que ter o nome de Jesus no meio. Jesus hoje está te curando no poder do nome de Jesus. Pode ser salvação. É, dona dona. Posso te dar um abraço? Primeiramente, minha senhora. Receba a saúde. Pastor da igreja, pode dar um abraço nesse mapa aqui. Representando o Senhor Jesus. Pai, preciso ouvir a tua voz. Trai comigo. Fale comigo, Jesus. Oh, aleluia. O nome de Jesus tem que estar em tudo na tua vida. Pai, preciso ouvir a tua voz. Fale. Pai, preciso ouvir a tua voz. Conectura. Pai, preciso ouvir a tua voz. Pai, preciso ouvir a tua voz. Aluleia. Eu tenho que trabalhar para você na cura de Cristo. Você também tem chamada de cura divina. Você me planta. Oh, meu amado, eu me planta na minha chave. Eu te chamo a primeira fuga. Eu te chamo a primeira fuga. Eu te chamo a primeira fuga. Este, esta grande igreja que eu te bebeu. Eu te chamo a primeira fuga. Eu te chamo a primeira fuga. Minha mãe diz que alegra. Eu te chamo a primeira fuga. 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 Eu te chamo a segunda fuga. Eu te chamo a primeira fuga. Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Fale comigo Fale comigo Meu pai Eu sou Deus Estão atentos Fale comigo Meu pai Fale comigo Meu pai Meu pai Jesus está me fazendo O homem de marco Maria que fez de assalir Jesus está me fazendo O homem de marco Maria que fez de assalir Desde a tua carne não tem paz Desde a tua carne é só luta, é só violência Mas Jesus quer não dar história da tua vida Mas se você levanta a tua mulher, você vai O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Muito bem O Senhor Ouvi a tua voz Falo Corri 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 Deus abençoe Posso formar mais alguém que gostou? Corri